Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, vocês acharam que eu não ia falar mais sobre o emulador Citra, né? Sim, vou falar sobre o emulador Citra, tô de olho, que é um dos emuladores que eu mais gosto de jogar no Android. Galera, é o seguinte, o emulador recebeu a atualização, tem novidades, tem coisas legais pra gente conversar sobre. Mas antes de começar, vou pedir aquele like pra vocês, like ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você quiser tutoriais, cara, vai no nosso canal Alandória, lá no canal Alandória. Vou até colocar o nome do emuladoria. Galera, é o seguinte, lá a gente sempre faz tutoriais, tira suas dúvidas. A gente acabou de bater mil inscritos no canal Alandória, se você quiser. Então pegar links, tutoriais, corre lá no canal que vale muito a pena, beleza? Seguinte, galera, a gente começou a fazer uma série de vídeos sobre o EGNS, o emulador de Nintendo Switch. Com o Android acabamos deixando aí o emulador Citra de lado. O emulador foi atualizado no dia 20 do 8. Ele trouxe algumas funções legais que pelo menos até então eu não sabia. Se você já tinha visto essa opção, comenta aí, ou na verdade essa atualização, tá? Eu vou abrir o Rayman aqui pra mim, jogar um pouquinho enquanto a gente conversa. É um dos jogos que eu mais curto jogar aqui no emuladorzinho, tá? Então eu vou jogar aqui um pouquinho com vocês enquanto a gente conversa. Galera, o emulador Citra oficial a gente nem comenta mais porque não teve mais novidades. Não saiu atualizações, o emulador tá lá estagnado na Play Store. Não sei qual é o futuro do emulador Citra oficial. Mas o emulador Citra MMJ tá recebendo atualizações. Tá rodando muito mais jogos e os jogos tão rodando com mais qualidade em processador Exynos, também em MediaTek, tá? Você não precisa mais de um celular tão potente assim. Tem celulares que tem 4GB de RAM e já tão rodando os jogos com perfeição, tá? Tinha celulares aí com 4GB de RAM que ficava travando os jogos e agora não. Agora você já consegue jogar com qualidade mesmo, tá? Deixa eu só colocar aqui em 50, senão eu não vou conseguir jogar, né? Vamos diminuir aqui pra 50, vou deixar até 60. Tá ótimo pra mim. Qualidade larga, ok, beleza então. Mano, esse jogo é um dos jogos que eu mais curto, tanto no Nintendo Wii quanto no Nintendo 3DS. Prime Orange é um jogão, mano. E galera, pra quem curte jogar online, tem uma novidade no emulador, tá? Agora você tem a opção de chat dentro do emulador. Sempre que a gente jogava Pokémon no Citra de Android, apareciam umas mensagens... Ué, mano, não tô conseguindo jogar. O que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo entrar no jogo, mano. Deixa eu ver. Tá. Quando a gente jogava, então, Pokémon ou algum jogo online, galera, no Citra pra Android, apareciam umas mensagens lá e a galera queria interagir, queria conversar com aquele chat e não podia, tá? Agora é possível, agora você já tem o seu chat no próprio Citra pra Android, o que ajuda bastante. Às vezes você não quer batalhar, mas você quer trocar um Pokémon. Você precisa de um Pokémon específico, um Pokémon pra terminar o seu time, ou simplesmente pra trocar o Pokémon pra que ele possa evoluir. Agora você consegue mandar mensagem, conseguir achar pessoas pra te ajudar aí. Opa, deixa eu sair aqui, senão eu vou perder, mano. Vira aí, mano. Vira, bicho burro. Aí. Nossa, eu tô tão acostumado a jogar no controle aqui, agora que eu nem lembro mais como que joga, mano, aqui. Tá, deixa eu sair aqui, deixa eu abrir o Pokémon. Eu mostro pra vocês com o Pokémon, tá? Eu vou abrir o Pokémon Ultra Sun. Jogo muito legal, a gente já tem série completa aqui. Bora lá então, mano. Entramos aqui no Pokémon Ultra Sun e vamos dizer que eu quero trocar um Pokémon. Vai ficar piscando a tela porque esses jogos são bugados. Deixa eu abrir o Pokémon Influen, então ver se vai bugar também, tá? Eu não sei o porquê, mas ultimamente, depois que eu comecei a espelhar a tela jogando Pokémon no celular, o jogo costuma bugar, mano. Então, se alguém souber aí o porquê, comenta pra mim, eu já tentei mexer, mas não vai. Vamos lá, a gente vem aqui na opção... Deixa eu ver se eu disse alguma coisa de... De filtro aqui, vamos tentar ver se não melhora. Ó, você vem aqui em multiplayer normal, você vai entrar numa sala que você queira. Lembrando que no nosso Discord a gente disponibiliza várias salas. E também nesse fim de semana a gente vai fazer uma mini liga, um mini torneio. Se você quiser jogar, participar desse mini torneio que vai acontecer no nosso canal de tutoriais, no canal Alandora. A gente vai fazer uma live às 15 horas da tarde jogando Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon. A gente vai batalhar ali e fazer um mini torneio. Tem um post aqui na aba Comunidade pra você colocar lá, eu quero participar, quero me inscrever. Só vai participar quem tiver naquele post, se tiver na nossa live no dia, beleza? Então é isso, eu vou apertar em Create Room só pra mim poder entrar direto aqui, ó. Já criei, entrei na sala. E quando você cria uma sala, galera, o que acontece? Aqui em cima, ó, lá em cima, do lado do meu botão ZL, ó. Se você virar aqui, deixa eu tirar os meus botões. Aí eu consigo mostrar pra vocês com mais perfeição, ó. Tem essa opção aqui, ó, que é tipo um chat. Você clica nele e aí você pode mandar a mensagem, ó. Alguém quer trocar, tipo, quero fazer troca. Aí, quero fazer troca, troca de Pokémon. Você manda enviar e pronto, galera. A sua mensagem aparece lá em cima, ó. Quero fazer troca, troca. Ou troco um Pikachu. Pronto. Você manda e aí vai aparecer lá em cima, ó. Troco um Pikachu. A galera que vai ver, se ela quiser um Pikachu, ela vai te mandar uma mensagem. Se ela não quiser, ela não manda. Você pode mandar também, tipo, um bora batalhar. Entendeu? Pronto. E aí, quem tiver ali e quiser batalhar, vai te chamar pra batalhar. E isso facilita bastante. Às vezes até durante uma batalha, você usa um ataque ou a pessoa usa uma estratégia. Você pergunta qual que é, enfim. Cara, isso pode ajudar bastante. Eu vou tirar aqui, porque, ó. Tá dando essa interferência, hein. Fica atrapalhando um pouco o vídeo. Mas vocês entenderam? Agora a gente tem chat nativo dentro do Citra MMJ. Se você quiser mandar uma mensagem durante a batalha. Se você pedir pra pessoa, tipo, não mata esse Pokémon. Ou me ajuda a evoluir. Acho que vai ser legal, cara. Acho que vai ajudar bastante pessoas. Já tinha pessoas me perguntando sobre essa informação. Sobre essa opção. Dória, tá aparecendo umas mensagens. Como que eu posso pra responder? Agora você consegue responder, beleza? Agora tá topzera. Comenta pra mim se vocês já tinham visto essa opção aí. Se vocês já tinham usado. Eu só vi agora, porque eu tava focado no EGNS. Então, eu vou trazer mais conteúdo do Citra aqui. Testando outros jogos também. Beleza, galera? Era isso aí. Um vídeo curtinho, rapidinho. Só pra mesmo trazer essa informação pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Corre lá pra baixar o Citra. Ele tá aí na versão 20 do 8. Tô de olho pra ver se sai alguma novidade também. E vou ficando por aqui, cara. Não esquece de deixar um like. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Ou na próxima live, galera. Eu fui.